Questão que nem a todos os coordenadores da advocacia fontel, Ivo Colimau Lai Costa, com jornalista Zemeni Semana Nem. Ivo Colimau Lai Costa, comandante-geral Peneteli, comissário da costa, assegura princípio de direitos humanos, também caso a agressão física se renebe acontece e reterreno, sempre envolve membro Peneteli a sua comunidade. Caso que a situação é a primeira vez que acontece, importa a entrada e a saída, altura na Bahia, membro que fosse batalhão ou repúblico, a agressão física, trabalhador, membro que fosse a companhia labelaia. Então, todos já tem. Muitos filhos fazem mais tempo, caso não aconteça, ia mercado talvez. Muitos filhos fazem mais tempo, caso não aconteça, ia fatos em carantina, ia sair menor, só ia. E o que é isso? Fontel baseia para referência, Sirac, não é? Sai padrão da fontel para tu bela, até te cataglian, comissário Faustino, incapacidade, em termos de assegura, valor, os princípios de direitos humanos. Então, se ela ia, membros da gente, se ela ia, ia dar uma receio, se dizer, decisão, comando, para ir, a acto neve, mas se ela comete. Relacionais com a informação referência, comandante geral, penitente, comissário Faustino da Costa, se dá para declaração ruma. Na plan severo, Clementino Maia, Zémen.